Presidente, a gente tem visto aí críticas às instituições multilaterais, os bancos, a gente já tratou aqui, mas também a ONU, ao Conselho de Segurança da ONU, pelo fato de não conseguir encaminhar soluções que passem por vários países para conflitos como o da Ucrânia e o do Oriente Médio. Isso também, de alguma maneira, retrai investimentos, porque a gente tem dois conflitos graves, graves, concomitantes e sem um cenário de saída de médio e longo prazo. Como o BID olha para esse cenário de instabilidade aí no mundo, de guerras e conflitos, e como isso impacta a definição de um plano de investimentos? Tudo que torcer mais incerteza, reduz o investimento. Então, de certa forma, isso retrai. É o que a gente chama da fuga para a qualidade, a fuga para algo que te dá mais certeza. Você foge para os ativos menos arriscados e, portanto, menos arriscados é o contrário do que a gente precisa para o financiamento climático. É o contrário que a gente precisa para crescimento maior no futuro. Então, isso impacta de uma forma relevante. Também é verdade que, se você tiver mais recursos destinados a conflitos, mais difícil é a minha vida de... Passar o chapéu. De fazer, porque o que eu escuto é, a gente acha vocês ótimos, vão fazer, é a forma de fazer, mas você tem que entender, eu estou com uma guerra no meu quintal, né? Então, isso tudo dificulta, digamos, o crescimento da região.